Quer uma dica legal de um filme para assistir agora, no final do ano? Não olhe para cima, está na Netflix, com Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, bem interessante, viu? Retrata bem a nossa sociedade, o quanto a gente é facilmente manipulado. O que eu venho falando para vocês, é muito fácil manipular a nossa sociedade, a nossa humanidade. Então, esse filme fala justamente disso, o quanto a gente ainda está num estágio evolutivo muito primitivo, onde aqueles que têm poder fazem o que bem entendem. A gente acredita que eles estão fazendo o melhor pela gente, quando na verdade não é nada disso. Eles estão ou sendo também mal orientados pela espiritualidade negativa, ou também atendendo aos próprios interesses deles. Gente, a gente está num momento muito complicado, viu? Poucos têm condição de enxergar a verdadeira realidade. Então, não olhe para cima, é a dica do filme.